O que é o Próspera? O Matheus de Pé Canhoto é gol! Gol! No Próspera! Ágil, rápido, muito ligeiro, camiseta número 7, Matheusinho trouxe para o Pé Canhoto e disparou forte no meio do gol, não deu para o... Matheusinho lá na ponta direita, boa jogada, Matheusinho, bom cruzamento, bola para a área, Batista, ajeitou para trás, o chute bem colocado, o Diogo Sodré é gol! Gol! Diogo Sodré ganhando, 1 a 0. E terminando assim vai ficar sem vencer. E vai o Caxias outra vez com o Batista para mandar para a rede! Gol! Do Caxias Batista! Pegou de pé direito, disparou forte, a bola no canto direito do gol do seu Aluca e coloca o Caxias na frente!